Eeeeh... Será que você pode morrer logo? Tá. Obrigado. Obrigado. O quê? Ele só tinha dinheiro? Ele brilhava! Como só tinha dinheiro? Ele brilhava! Eita, por ela. Ah, tá. Eu achei que tinha mais um segredo aqui. Não? Tá bom? Eu imagino que esse era o cofre da família que eu acabei de assassinar. Eu vou considerar que era isso e que eu acabei de fazer um mega de um latrocínio, né? Caramba, como esse episódio tá estranho, né? Eu só quero encontrar o besorro agora. Eu só quero encontrar o besorro, cara. Esse episódio tá muito estranho. Ah... Eu preciso encontrar um banco também. Sério? Pra cima? Hum... Como que eu subo? Como que eu subo? Vamos fazer isso aqui! Isso. E daí a gente sobe desse jeito. E daí... Não? Não? Eu achei que eu tava sendo inteligente, não? Tá bom. Então vamos fazer... Isso aqui! Ah! Droga, eu achei que... Inspecionar? Uma porta com uma fechadura simples. Mas, nossa, que coincidência! Eu tenho várias fechaduras simples! Várias chaves simples! Várias chaves simples! Porque se eu tivesse fechaduras simples, eu não ia conseguir abrir fechaduras simples com fechaduras simples. Eu preciso de uma chave simples pra abrir fechaduras simples. Tá bom, óbvio logo. Ah tá! É aqui que é o negócio! Ah tá, eu achei que eu tava... Tinha que subir, tipo... Eita! Isso é um quadro? Marisa! A cantora! Tem uma cantora que se chama Marisa mesmo, não tem? Mano, se eu tivesse o mínimo de cultura... Ahn... Musical brasileira, cara... Eu ia fazer uma piada agora, mas eu não tenho. Eu simplesmente não tenho. Uma voz para aliviar qualquer fardo e trazer a paz às mentes perturbadas. Ok? Marisa. Beleza? Marissa, na verdade. É Marissa. Vocês estão entendendo errado o nome dela. Beleza! A Marissa tá aqui por um acaso? Eu queria conhecer ela. Eu já passei por vários lugares e já perdi absolutamente todos eles. Tá bom, eu vou continuar subindo. Cacete, realmente tem lugar aqui, hein? Caramba! Tá bom, a gente vê eles na descida, eu acho. Casa dos Prazeres? Mano! 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 Eu vou falar a palavra... Prostíbulo... Prostíbulo... Tá certo, Prostíbulo? Eu acho que Prostíbulo tá certo. Se não tiver, também tudo bem. É sério que eu cheguei... Mano, eu cheguei no puteiro, cara. Eu cheguei no puteiro, é sério? É isso? O puteiro de insetos, mano... Me desculpa o meu vocabulário chulo, mas... Falando em filhos da puta... Olha só quem a gente encontrou! Você por aqui! Mas olha só! Que coincidência! Não é mesmo? Aproveitando a vida? Com o seu dinheiro? Espero que você esteja... Espero que você tenha aproveitado... Absolutamente tudo... Que você pôde até agora... Caramba! Mili Belli! A ladra! Por que você não falou o seu sobrenome da outra vez que a gente se encontrou? Ia ser muito mais difícil de eu confiar em você... Se eu soubesse que seu sobrenome era... A ladra! Ah! Ah! Olá! Ah! Olá de novo! Que querido! Bom te ver aqui! É o seu gel que procura? Bebê... Bem, veja bem! Ah! É uma coisa triste... Mas... Se foi! Tudo gasto! Eu... O custo de manter um banco pode ser alto! Então eu tive que cobrar uma taxa de serviço um tanto maior para sua conta! Perfeitamente legítimo, é claro! Apenas parte de todo o negócio bancário! Ha! 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 Mas... Ah! Obrigado por me visitar! Pode se retirar! Se você veio me permitir... Se você me permitir um pouco de privacidade, estarei pronta em breve! Então você pode ter o SPA para si mesmo! Cuidado por mim! Cuidado por mim! Sem ressentimentos! Ok! Cuidado por mim! Ah! Sego, Gio. Lá! Lenoso! Lá! Lenoso! Lá! Calatma! Lá! Sego, Gio! Lá! Sego, Gio! Pinto! Comeu! Pinto! Bum! Tá bom. Eu confesso que isso vale a pena por, tipo, tudo que ela me roubou, cara. Não, volta aqui! Não, vai pro outro lado. Eu consigo! Mano, eu consigo! Que del... Isso é muito mais divertido do que fazer isso com a cabeça que tinha lá no Noski, mano. Acabou o dinheiro dela Não, tem mais, tem muito mais De onde veio Eu tenho certeza que eu perdi bastante grana com ela Isso, tem mais Vamos, vai cair cada Centavo Eu juro pra você Todo, cada centavo vai cair Eu juro Nem que eu fico aqui a noite toda E eu vou ficar aqui a noite toda Toda AHHHHH AHHHHH Eu me sinto tão melhor agora Eu me sinto tão melhor agora Obrigado, Mibeli Muito obrigado AHHHHH Boa, agora a gente pode finalmente ir para o que importa Eu preciso na verdade do Do banco Isso, pode aproveitar O seu prostíbulo Estúpido Caramba Caramba, tem um monte de coisa aqui ainda AHHHHH Mano, onde eu tô? Eita proa Eita proa Eita proa Eita proa Era exatamente o que eu queria fazer AHHHHH 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 Não Nada Sério? Tá bom Tá bom Então vamos ver o que tem pra baixo Né? Eu acho Né? Eu acho Onde raios eu tô? Onde raios eu tô? Mano Por que que eu ainda não tenho mapa nessa área em? Que área eu tô? Onde raios eu tô? Onde raios eu tô? Onde raios eu tô de raios eu tô? Onde raios eu tô? Sério? Tem um besouro aqui? Um mecanismo com caixa para algum tipo de passo, inserir o passo do bonde? Sim, por que não? Oh. É aqui a área que a gente chegou sem querer na live? Eu não tenho certeza. Tem um passageiro aqui. Tem outro aqui. Eles não parecem estar muito felizes. Deixa só eu confirmar. Sim, pressiona o botão brilhante. Gente, isso deve me levar para a área saturada. Né? Se eu entendi certo. Eu não faço a menor ideia de onde raiz eu tô, cara. Eu não faço a menor ideia de onde raiz eu tô. Sério? Tá bom. Tá. Mano, e era onde eu tava bloqueado, não era? Era onde eu tava bloqueado? Ah, oi. É, até onde eu sei, na verdade eu devia ter te enfrentado há muito tempo. Ah, então eu vou acabar com você agora já. Tá, é, brigada. Au, tá bom. É, se eu não me engano você cospe algumas larvas a mais, né? É, você é bem nojento mesmo. Ah, eu tive esse mini spoiler. É, assistindo um cara. Foi mal, mas beleza, eu sabia disso. Ah, ok. Agora o que tem pra cá eu já não sei. Quem que tá dando risada ali? VITA PELA! VITA PELA! Que porra foi essa? VITA PELA! Não! 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 Ah! 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 Cacete, mano! Tá. É, ok. O que que tem dentro dessa casa? O que raios é você? O que raios é você? Oh, raios! Ah! Ouro, você! Você impunha seu ferrão! Como uma clava! Esme, até onde termos que ir? Oh! Oh! O que? Quem é você? Entendo. Este velho vilarejo, que sonho estranho, que me guiou aqui pra baixo. Se não tivesse me encontrado, creio que jamais teria despertado. Eu sou o Sly. Normalmente leva uma vida tranquila em Dirt Mouth. O ar destas ruínas não vai com a minha cara. É melhor voltar pra casa. Se voltar lá pra cima, venha me ver. Provavelmente eu seja a cara mais amigável por lá. E poderei agradecer apropriadamente sua boa ação. Provavelmente... Sim. Eu acho. Eu não sei. Você não é lá uma cara tão agradável assim. Eu não sei. Eu não sei direito. É... Que valente, mas... Você está explorando? Que valente! Muitos viajantes coraçosos se perderam até morrer de fome nessas velhas cavernas. Mas você tem seu ferrão. E posso dizer que só de olhar pra você consigo ver que sabe empunhá-lo. É. O mestre e papai me mostram algumas coisas. Ah... Ok, Sly. Foi um prazer te conhecer, eu acho. É... Ah, tá. Tá bom. Tchau. É, tchau. Eu só queria terminar de ver a sua casa. Ah... Ok. Vamos terminar de explorar então aqui. Ah... 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 Isso aqui dentro. Ah... Ah... Que porra é essa? É a Mamãe Caterpie? Não me fala que é a Mamãe Caterpie. Mano, é a Mamãe Caterpie! Ah... Deu certo corre! Deu certo correr! Deu certo correr! Deu certo correr! Deu certo correr!